Bom dia, boa tarde né Silvia, boa tarde a todos, uma boa notícia mesmo, porque tínhamos recebido uma remessa na quarta-feira, recebemos uma nova remessa hoje, existe uma previsão de uma nova remessa na semana que vem e com isso a gente consegue avançar muito na faixa etária dos idosos, nós precisamos fechar essa faixa etária de 60 anos e mais e a gente vai conseguir avançar bastante, vai ser muito bom. Ô Flúvia, muitas pessoas me questionam, mas eu não trabalho na saúde, eu não posso falar isso com propriedade, hipótese alguma, mas as pessoas acabam comentando entre si e com a gente também, que é da área do jornalismo. Por que não também vacinar, por exemplo, se fosse uma prioridade, vacinar quem tem que ir para a rua, quem tem que trabalhar? Para explicar direitinho, por que que a OMS houve aí no mundo inteiro essa escolha pelos idosos? Na verdade, essa escolha, ela é baseada em estudos que provam que os idosos, eles tenham a maior chance de ter formas graves e principalmente de ir a óbito. Quando a gente olha os óbitos do Brasil, do mundo e aqui de Goiás não é diferente, a gente vê realmente que a grande maioria dos óbitos aconteceu entre pessoas idosas, por isso eles são prioridade nesse momento. Ô Flúvia, deixa eu te fazer uma pergunta, eu vi uma entrevista, gente, o telefone está tocando, fala para a pessoa que eu estou ao vivo aqui no Balanço Geral, talvez a pessoa não está sintonizando que eu estou apresentando o programa. Ô Flúvia, eu vi uma entrevista com o pessoal da Fiocruz falando sobre a produção em larga escala que vai acontecer da vacina, né? Se não me engano, há algo em torno de 24 milhões de doses por mês. O estado de Goiás também terá acesso a essas vacinas que serão produzidas? Sim, tudo que for produzido pela Fiocruz e também pelo Butantan vai ser disponibilizado integralmente ao Programa Nacional de Imunização para distribuir para os estados e para os municípios. Então nós teremos sim acesso a essas doses também. Eu percebo, quando a gente fala em 120 mil doses, com a quantidade de habitantes que nós temos no estado de Goiás, realmente fica uma quantidade ainda muito, né? Não tem como equiparar a necessidade que a gente tem nesse momento. Qual é a real perspectiva do estado para conseguir imunizar as pessoas a partir de 18 anos até a sua fase final? Olha, Silvia, isso vai depender muito da quantidade de doses que nós conseguirmos, né? Que o Brasil conseguir adquirir e a gente conseguir administrar. Existe uma previsão de que até o final do ano a gente consiga imunizar essa faixa etária acima de 18 anos. E talvez no final do ano, com novos estudos saindo, a gente possa ainda vacinar adolescentes e crianças. Estudos estão sendo feitos com as vacinas para saber se as crianças e os adolescentes também podem receber, com segurança. Então, a gente estima aí que até o final do ano, pelo menos se a gente conseguir no primeiro semestre fechar o grupo de idosos, eu acho que a gente já tem um avanço e diminui a pressão dos serviços de saúde para essa faixa etária especificamente. E aí a gente vai avançando para as demais. A gente também tem que deixar bem claro, Flúvia, a questão da permissão que as empresas privadas têm de ter o acesso para a compra dessas vacinas. É claro que o Estado, como o chefe maior aqui de todos os municípios, tem que saber quais são as empresas, os laboratórios que estão conseguindo ter acesso a essa vacina. Você acha que realmente, quando os laboratórios internacionais conseguirem, a própria Fiocruz conseguir, sei lá, desfazer essa distribuição em massa também para as empresas privadas, vai ter uma melhor absorção aí nessa questão da vacinação? Essa é uma tendência. A partir do momento que você consegue, pelo menos, os grupos prioritários e houver uma grande oferta mundial de doses, isso vai ser aberto para comercialização também. Hoje, no Brasil, a gente já tem aprovação para comercialização, caso houvessem doses suficientes, tanto para a Pfizer quanto para a vacina Acovishield, que é a Oxford-AstraZeneca. E outros laboratórios, com certeza, também terão suas vacinas autorizadas e tendo dose suficiente para fornecer para o serviço público e também para o privado, com certeza isso vai acontecer. Meu amor, eu só não me sinto incomodada em te incomodar uma hora da tarde, porque eu sei que você está trabalhando domingo, sábado, todo momento. Deus te abençoe e obrigada pela entrevista, viu?